A reforma do Hemonúcleo Municipal, anexo ao Centro de Saúde Armando Gomes de Sacouto, no centro da cidade, aqui na rua Francisco Sá, está fechado para reforma desde 18 de janeiro do ano passado. Ou seja, são 17 meses em que o Hemonúcleo Municipal está fechado para reforma. A reforma não foi concluída e a importante unidade de coleta, armazenamento e produção de derivados continua fechada ao público e não há movimentação de operários trabalhando no prédio. Enquanto isso, os doadores precisam recorrer ao Centro de Hematologia do Hospital São José, localizado na rua Judite Maurício de Paula, 135 no alto, para realizar a doação. O prazo de entrega da obra se estendeu por duas vezes, pois a empresa contratada pela Prefeitura, ao perceber que não haveria condições de cumprir a promessa de conclusão da reforma em julho, estabeleceu nova data para dezembro de 2021. Porém, até hoje, 17 meses depois, o Hemonúcleo reformado ainda não foi entregue. Os recursos para a reforma são provenientes do Ministério da Saúde no valor de R$ 223 mil. O Hemonúcleo, quando funcionava aqui, atendia uma média de 200 doações, atendendo, evidentemente, a cidade de Teresópolis e também os municípios vizinhos de Guapimirim e São José do Vale do Rio Preto. E, eventualmente, também atendia os municípios de Magé, Nova Friburgo e Rio de Janeiro. Ou seja, essa é uma importante unidade de saúde do município que está fazendo falta.